Boa tarde, meu nome é Márcia Gomidi, eu sou diretora de negócios e exportação da São Paulo Negócios. Para quem não sabe, a São Paulo Negócios é a agência de promoção de investimentos e exportações do município de São Paulo. Hoje a gente está aqui para gravar o Bistalks, que é uma iniciativa que tem o objetivo de estimular aquelas empresas que querem exportar e que ainda não sabem como. Vamos lá, agora a gente vai entender um pouquinho de fato o que é a Nude e qual o conceito que está por trás da empresa Nude. Se a gente for falar do produto em si, a Nude é uma marca que produz bebida vegetal, mas na verdade não é isso, ela é muito mais do que isso. A Nude é uma marca de sustentabilidade que usa o leite para falar do tema sustentabilidade. Então, a gente podia ter feito um carro elétrico, um painel solar, mas a gente decidiu optar pelo leite, principalmente para informar e educar o consumidor sobre mudanças de hábitos. A gente diz que nosso objetivo é auxiliar o consumidor na transição para uma economia de baixo carbono. Não só o consumidor, mas a indústria também. Para chamar a atenção de vocês, a gente resolveu entrevistar a Nude na São Paulo Negócios. Primeiro, porque ela tem esse produto bacana, segundo, porque ela é uma empresa que está instalada aqui na cidade, e terceiro, porque tem todo esse comprometimento deles com relação à saudabilidade, à sustentabilidade. Então, acho que vale muito a pena vocês, empresas que querem exportar e traçar a trilha da exportação, entender um pouquinho a pegada da Nude. O que a Nude tem feito para se tornar uma empresa competitiva lá fora e competitiva aqui dentro? Porque a gente sabe que é uma faca de dois gumes. São Paulo Negócios é a agência ligada ao município, à prefeitura da cidade, que trata de apoiar aquelas empresas que querem exportar, por meio de uma série de ações, ações de qualificação, ações de inteligência de mercado e ações de promoção comercial. Você já participou com a gente de uma das ações feitas pela São Paulo Negócios, e eu queria que você relatasse um pouco a tua experiência com a exportação. Contar para nós um pouco como é que foi, os aprendizados, o que você sentiu no processo de exportação, ou de dificuldade, ou o que você precisaria mexer. E principalmente, como que você, que dicas você dá para aquela empresa que quer exportar? Eu venho de um background de comércio exterior. Então, trabalhei 15 anos como trader, fazia, comprava açúcar da Índia, vendia em Dubai, comprava açúcar da Colômbia, vendia para os Estados Unidos. Eu já tinha, eu já me sentia muito confortável no comércio exterior. Mas eu confesso que quando eu comecei a olhar para a exportação da Nude, eu entendi que era bastante diferente exportar commodity do que exportar um produto, uma marca e etc. Então, eu vou contar um pouquinho como é que foi o nosso processo de decisão, onde a gente já está exportando para o Uruguai. E para o Uruguai, eu morei muitos anos no Uruguai, sou cidadão uruguaio. E para mim foi natural. E não foi uma coisa decidida ali, senter, sentar para uma reunião, vamos entrar no Uruguai, etc. Porque, na verdade, é necessário. Foi uma decisão mais emocional. No meio da pandemia, eu queria muito me vacinar. No Brasil, aqui ainda, a gente não tinha disponibilidade de vacina. No Uruguai já tinha, eu peguei um avião e fui para lá. Enchi minha mala de nude. E comecei a levar para as pessoas que eu conhecia, etc. Para os mercados, para quem eu sabia que eram importantes, os distribuidores. Então, eu tive aí dois anos trabalhando esse produto lá dentro, devagarzinho, etc. Trabalhando com as pessoas. Até que ele começou a engatar, as pessoas começaram a provar e virou uma realidade. Não foi uma estratégia. Depois ela se tornou uma estratégia. Mas foi mais um... Foi... Uma ousadia. É, vamos dizer assim. Agora, o que... A gente aprendeu muita coisa. Mesmo sendo um país aqui do lado, o Uruguai, a logística já é um tema. É tirar licença, é emissão de documentos. E principalmente, acima de tudo, é trabalhar a marca no mercado fora. É uma coisa que a gente se preocupa muito. Então, vamos para outros países? Sim, mas tem que ser o distribuidor correto. Tem que ser o supermercado que faça sentido. Você precisa mapear todo mundo que está lá. Isso falando desses produtos. Uma marca de consumo, sim. Mas outras empresas que têm outro tipo de produto, que às vezes é mais difícil construir marca, talvez seja mais fácil. Mas se você tem uma outra marca de alimentos ou qualquer outro... É um passo a ser tomado com... É muito bom exportar. Tem mercado lá fora para produtos brasileiros, mas tem que ser feito com cuidado, com muita análise. E pode dar errado em alguns sentidos. Se o distribuidor não é o melhor distribuidor, você tem que dar um passo para trás e trocar. Como acontece aqui no Brasil também, pode acontecer lá fora. Mas tem que ter bastante atenção, bastante cuidado. Tem que estar em cima. É importante falar a língua... Alguém que fale a língua do país, ou o teu próprio distribuidor fale com você a tua língua, ou você fale a língua de quem... Para onde você vai exportar. Mas é o super incentivo. Acho que... O mundo não tem barreiras, não tem muitas fronteiras. Você tem um produto bom, não tenha medo. Se jogue. Tem mercado para todo mundo. Bom, a última pergunta, Fabrício, é ligada à cidade de São Paulo. Tudo que essa cidade tem, inclusive esse espaço aqui maravilhoso do SampaCast, gentilmente emprestado pela D-Sampa para a gente. Eu queria que você falasse um pouco a importância de estar em São Paulo, e a importância de divulgar e conhecer esse apoio que a São Paulo Negócios dá para as empresas que querem exportar. Não só a São Paulo Negócios, mas toda a estrutura da prefeitura. Tem uma série de atividades que são pouco conhecidas da população. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, a importância desses apoios. Estar em São Paulo para a gente é importante. É uma cidade, é um hub. Vou falar de logística, por exemplo. A gente vai mandar produto para o Nordeste ou para todos os outros estados. É mais fácil você estar em São Paulo do que você estar em qualquer outro estado do Brasil. De infraestrutura, a gente invasa o nosso produto aqui. Então, é um estado que, por exemplo, em termos de mão de obra qualificada, a gente também sempre está buscando e aqui a gente encontra, por mais que a gente tenha gente sentada em outros estados brasileiros, a gente tem uma facilidade também de ter mais gente, mão de obra mais qualificada aqui em São Paulo também. Agora, a relação com vocês, primeiro eu tenho que agradecer. Vocês são super parceiros nossos, sempre dispostos a ajudar. Acreditaram na marca. Eu acho que isso é importante. E a gente não faz nada sozinho. Nesse momento, a gente está trabalhando em análise para outros mercados de exportação. Agradeço você, agradeço o Caleb também, que está ajudando a gente, uma baita mão na roda. A gente não consegue fazer tudo sozinho, então é muito importante ter uma agência comprometida com empresas que estão em São Paulo e que querem, que estão dispostas a exportar. E a Prefeitura, eu estou muito feliz de estar aqui, poder usufruir dessa estrutura. E eu acho que sem o apoio de vocês, fica mais difícil. Bom, então a gente termina aqui a conversa com a Nude. A gente, claro, teria muito mais coisas para conversar com a Nude, saber muito mais detalhes da empresa, do percurso bacana que eles vêm fazendo. Eu recomendo para todos que estiverem interessados, entrarem no Instagram da Nude. Arroba Reynude. Arroba Reynude. Porque tem muita informação legal e que ajuda muito as outras empresas. E quero agradecer muitíssimo ao pessoal da Adesampa, o presidente da Adesampa, o Renan. E agradecer principalmente também o Marcelo Nude, que está aqui com a gente, que deu todo o apoio. E deixar meu muito obrigado. Eu queria me colocar à disposição aqui também para outras empresas que estão com vocês também, que quiserem bater um papo com a gente sobre exportação. E eu estou à disposição para dividir todos os nossos aprendizados e dores até agora com quem tiver interesse. Bacana. A gente vai anotar, né, Caleb? Já está anotado. Obrigada. 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 Obrigada.